Olá querido, o objetivo da lição desta semana é mostrar que os seres humanos precisamos de repouso para conservar uma vida saudável nos aspectos físicos, mental e espiritual. Falemos inicialmente do trabalho. Veja, o trabalho foi planejado por Deus como uma bênção para o ser humano, antes mesmo do pecado existir. O trabalho não é consequência do pecado. O que apareceu com o pecado foi o aspecto cansativo, extenuante, desgastante do trabalho. Por outro lado, depois de entrar no pecado, o ser humano se transformou num ser egoísta, permanentemente insatisfeito. Então começou a trabalhar como um louco, porque descobriu que a recompensa do trabalho é o dinheiro. E essa é a realidade do ser humano de hoje. O homem não tem tempo para nada, trabalha, trabalha, trabalha sem parar. Quanto mais tem, parece que mais quer. Antes de continuar, devemos dizer que o inimigo de Deus, veja, ele não gosta de nada que é feito com equilíbrio. Ele gosta dos extremos. Se não consegue levar você para um extremo, vai levá-lo para o outro. Isso acontece com tudo na vida, inclusive com o trabalho. Encontramos a preguiça e o ócio de um lado e o trabalho exagerado do outro. Quero que saiba que ambos os extremos são perigosos. Mas a lição desta semana analisa o extremo de trabalhar demais e não ter tempo, nem para Deus, nem para a família, nem para descansar, nem para nada. Outro dia, eu achei uma pessoa que me disse Eu não tenho tempo para nada. Meu nome é trabalho e meu sobrenome, hora extra. Ele disse isso com um certo ar de orgulho, mas ele ignora que o tempo vai se encarregar de lhe mostrar quão errado ele estava. Não somente no aspecto da saúde, mas também no aspecto familiar e das relações humanas. O repouso é uma necessidade e este é o segundo ponto importante da nossa lição. Veja o que diz Éxodo capítulo 23, versículo 12. Este versículo enfatiza a importância do descanso. Todo ser vivo precisa de descanso, assim como precisa de alimento. O descanso é um estado reduzido de atividade mental e física que faz com que a pessoa se sinta revigorada, rejuvenescida e preparada para continuar com suas atividades cotidianas. Mas o descanso não é simplesmente inatividade, requer confiança em Deus. A pessoa que descansa se encontra mentalmente relaxada, livre de ansiedade e fisicamente calma. O descanso é essencial para a saúde e básico para a qualidade de vida. Sem descanso, a capacidade de concentração e de exercer as atividades cotidianas diminui e, por outro lado, aumenta a irritabilidade. A falta de descanso normalmente vem acompanhada do transtorno do sistema nervoso e da lentidão de pensamentos. É por isso que Jesus um dia disse aos seus discípulos Vinde a parte e repousai um pouco. Quer dizer, se desejamos ter um corpo saudável, devemos levar a sério o conselho do Senhor. A terceira parte da lição enfatiza a necessidade de descansar em Deus. O descanso saudável não é só inatividade, nem é meditação vacia, o que está de moda em nossos dias. O verdadeiro descanso só é possível ao lado de Jesus. Veja o que diz Mateus 11, 28 ao 30 Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existem alguns aspectos neste texto bíblico que preciso destacar. O primeiro é Vinde a mim. Este é um convite. O mais extraordinário e doce convite que você pode receber. Mas a ideia do texto é que se você deseja provar o verdadeiro descanso que só Jesus pode dar, você tem que ir a Jesus. Enquanto você procurar repouso longe de Jesus, seus esforços acabarão em nada. Infelizmente vivemos em dias quando a humanidade busca repouso e renovação das energias na meditação transcendental, nas diversões ou simplesmente no feito de não fazer nada. Mas o texto é claro. Somente Jesus pode oferecer verdadeiro repouso. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, diz. Esse é o convite de Jesus. Cansados de quê? Sobrecarregados de quê? Ah, cansados da ansiedade e do estresse, cansados das preocupações, cansados de buscar e buscar sem nunca achar. A promessa de Jesus é que se você o procurar, levando seu cansaço e suas cargas a ele, ele dará descanso para a sua alma. Não é somente descanso para o corpo, é descanso para a alma. Verdadeiro descanso. O cansaço que destrói e mata. Não é o cansaço físico, mas o cansaço que acaba com a vontade de viver, que leva ao desespero, que enlouquece a pessoa, que afunda a pessoa na depressão, é o cansaço da alma. E Jesus oferece esse tipo de descanso. Eu sempre digo, e muitos não concordam comigo, mas eu digo que o cristão, o filho de Deus, que vive em comunhão diária com Jesus, jamais sofre com o estresse. Pode ficar cansado, mas não ser derrotado pelo estresse, porque ele tem confiança em Jesus. Ele tem o descanso para a alma. O problema é que, às vezes, pelo recorre da vida diária, quebramos a comunicação com Cristo. Nos esquecemos de passar tempo com Ele, de orar, de meditar no Seu amor, esquecemos de estudar a Bíblia, e a consequência é o cansaço da alma, que se manifesta em alguma forma de estresse ou depressão. Mas o texto não termina assim. Jesus diz, Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Que jugo é esse? De que jugo fala o Senhor? Vamos alcançar o repouso carregando um jugo? Não acabaremos mais cansados desse jeito? Não, querido. Claro que não. Ir a Jesus é um jugo pelo simples fato de que a natureza humana não gosta de cultivar o companheirismo com Cristo. Portanto, separar tempo para orar, para estudar a Bíblia, é algo que faremos usando o esforço humano. Será um jugo que vamos ter que carregar. Ah, pastor, então estou perdido porque eu não tenho forças. Você pode dizer em seu coração. Mesmo que você não acredite, querido, eu lhe garanto que você, sim, tem forças. Se você não tivesse forças, você não se levantaria de madrugada para ir trabalhar. Quer dizer, você tem forças quando quer ir para aquilo que quer. Você tem forças, mas direciona unicamente para as coisas passageiras desta vida. Olhe para Jesus. Aceite seu jugo. Separe tempo para estar com ele, porque, no final das contas, este jugo, esta carga, o jugo de forçar-se para passar tempo com Jesus é muito mais leve que a carga do cansaço da alma que você tem que levar sobre seus ombros quando está longe de Jesus. o jugo de